Oi Flamingos, tudo bem? Já vim falar sobre um assunto. Mão de seri o Cevixi. Tá rolando um tipo de Vdô viral aqui no ETS. Mas isso, se esse Vdô é viral, vai crescer meu canal. Nii? Esse tipo de Vdô pit fazer vi que perder o seu canal. P.K. de interrogação. E esse tipo de Vdô. Tem gente que baixa de outras redes de outras pessoas que fizeram. Aí os usuários do ETS denunciam de esse PAM. E ponto, P.R. a algumas pessoas. Esse tipo de Vdô e muito repetitivo. Varias pessoas aqui no ETS que perderam o canal. Pedi isso. E por favor, se Vdô tem esse tipo de Vdô no seu canal. Apaga pra ETS correr o risco de perder o canal. E ante isso, Mão Tobi gavique espectador por assistir esses Vdô atio final. E desse Vdô vai pra Lelena Gamer, Duda Mega Games, Glow e Ovi e Vida da Issa Sena El. Se Vdô puder compartilhar, compartilhe pra ajudar mais pessoas.